MÚSICA MÚSICA Basílica Histórica de Aparecida, capital Mariana da Fé. São três horas da tarde, o Brasil reza pedindo bênçãos ao Senhor e se consagra a Mãe Aparecida, neste Dia Internacional da Mulher. A dignidade da mulher é medida pela categoria do amor. São João Paulo II na Carta Apostólica, Mulheres de Indignitatum. Amados irmãos e irmãs, uma agradável tarde a todos os devotos e peregrinos aqui presentes. Nossa saudação fraterna e cordial a você que nos acompanha através da Rede Aparecida de Comunicação. Unidos em Cristo com Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, visitamos Jesus no Santíssimo Sacramento. Maria nos leva a Jesus e leva toda a comunidade a Jesus. Aproximemos-nos do Senhor presente na Santa Eucaristia, para alguns momentos de conversa pessoal e de afeto com o nosso Deus e Redentor. Ele está sempre diante de nós e fica muito feliz com nossa presença e com nossa visita. Alegres, cantemos para a exposição do Santíssimo Sacramento. Acesse louvores nossos damos a cada momento. Oh Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oh Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e Louvores nossos damos a cada momento. Oh Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oh Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém. 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 diante do altar do Senhor, este louvor, esta prece, na intenção de todas as mulheres do nosso Brasil, mães, guerreiras, mulheres que anunciam o Cristo ressuscitado, rezamos por todas as intenções dos devotos depositadas diante de Jesus Eucarístico, e fazemos um convite especial para que você também envia a sua intenção, o seu louvor e o seu agradecimento, pelo 0300 210 1210, amados devotos, filhos amados da Mãe Aparecida, bênção do Santíssimo Sacramento, em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos, esta é a hora da bênção, nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar, a Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens, unidos em Cristo, e a grande bênção que transborda de sua bondade e de seu amor a cada um de nós, com fé cantemos. Tão sublime e sacramento, adoremos neste altar, pois Antigo Testamento, eu amo no seu lugar, venha fé por suplemento, os sentidos completar, ao eterno, Pai, cantemos. Pai, cantemos e a Jesus, o Salvador, ao Espírito, exaltemos, na Trindade, eterno amor, ao Teu sumo e trino, demos alegria, o louvor, amém. Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor, oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos escolher continuamente os frutos da redenção, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Bendito, louvado seja Bendito, louvado seja O Santíssimo Sacramento O Santíssimo Sacramento Fazem-nos Virgem Maria Fazem-nos Virgem Maria Sacrários vivos da Eucaristia Sacrários vivos da Eucaristia Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Convido você a olhar para a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida E acenar para Nossa Senhora Vamos dar um tchauzinho para ela Salve Maria Salve Maria Saudamos aquela que é A mulher A escolhida Aquela que nos traz Sempre até seu filho Jesus Querido Confrade Padre Tiago Queridos Romeiros Aqui presentes Na casa de Nossa Senhora É a nossa saudação especial A você também Que reza conosco Através da rede Aparecida de comunicação Canal de Nossa Senhora Como é bom estar Onde a mãe está Sinta-se sempre bem-vindo Sinta-se sempre como parte Desta grande assembleia De devotos Que reza Unidos com Maria Para sustentar a fé Nós estamos aqui Em Aparecida Neste momento especial Da consagração Somos chamados Por Maria A visitar o Filho E é isso que nós fazemos Na quaresma Não é mesmo? O tempo de quaresma Este tempo de visita Ao Filho Redentor Olhando para dentro De nós mesmos Percebendo Aquilo tudo Que é complexo Em nós Percebendo Como somos Como Deus nos criou Nós vamos percebendo Esta divindade Que nos provoca Mas que também Nos fortalece Nos chama A conversão Quaresma É momento de olhar E perceber Que diante das nossas Fragilidades Deus nos faz fortes Não é mesmo? É o que diz São Paulo Apóstolo Quando estou fraco É então Que sou forte Então a quaresma Não é um tempo triste Não É um tempo sim De recolhimento Mas é um tempo De alimentar As nossas esperanças Por isso Estando diante De Jesus Nós somos provocados Provocadas A perceber Os nossos caminhos Será Que os nossos caminhos São os mesmos De Jesus? Porque sim Existem sofrimentos Mas os sofrimentos São momentos Para o nosso crescimento Não é? Nós temos Diante de nós Um belíssimo exemplo Que é Maria A senhora Aparecida Que com tanto carinho Nós veneramos Nos ensina A sermos Atentos A palavra do Senhor Ela abre Não só o seu coração Não só os seus ouvidos Não só o seu ventre Para ser a mãe De Jesus Ela abre Ela abre Toda a sua história Para acolher A história de Deus Aquela história Que Deus quer continuar Construindo Através de nós E que história Bonita nós temos Não é mesmo? O mundo Sofre sim Dificuldades Mas no meio Das dificuldades Sempre vão surgindo As belezas Deus insistentemente E teimosamente Quer estar junto De nós E vai nos provocando Hoje Como bem lembrado Nós celebramos O dia da mulher E como foi importante O dia 8 De março Para a conquista Das mulheres Infelizmente Nós ainda vivemos Uma cultura Muito machista Mas as mulheres Já conquistaram O seu espaço E mais do que Celebrar hoje Essas conquistas Nós somos chamados Nós somos chamados A olhar Para a beleza Da mulher A beleza Com a qual Deus Enche o mundo De ternura Como é bonito Perceber O mistério Da gravidez Olha o seu corpo Mulher Sendo O projeto De criação De Deus Veja que bonito É a presença Da mulher Deus quis Nascer de uma mulher Quis ter A nossa história E é com muito amor Que Maria Abre esse caminho Para que Jesus Esteja entre nós Em um dos cantos Que nós Cantamos A Nossa Senhora Nós lembramos Mulher peregrina Força feminina A mais importante Que existiu Com justiça Queres Que nossas mulheres Sejam Construtoras Do Brasil Então mulheres Não se esqueçam A sua ternura Constrói Um mundo melhor Sejam mães Sejam mulheres Com a ternura Que Deus Deu de presente A vocês Enchem o nosso mundo De beleza Sejam essa presença Como a de Maria Que nos leva Até Jesus E que nos faz Cada vez mais Acreditar na vida Que a Mãe Aparecida Que a Mãe Aparecida nos abençoe Nos guarde Que ela continue sempre nos trazendo Para junto de Jesus Para que assim alimentados na fé Nós possamos crescer Crescer e nos tornarmos pessoas melhores Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Momento do nosso louvor A Nossa Senhora Aparecida Magnífica Com Maria A nossa alma engrandece O Senhor Pois a bondade de Deus Sua fidelidade As promessas E sua misericórdia Representam Motivos de alegria Senhora Aparecida Nossa querida Mãe Padroeira Louvamos E adoramos O vosso Filho Bendito Presente Na Santa Eucaristia Neste momento Nós nos unimos a vós E em vosso hino de louvor E de agradecimento a Deus Por todas as graças Que por vossa intercessão Temos recebido O Senhor fez em mim Maravilhas Santo é o Seu nome A minha alma A minha alma agradece O Senhor E exulta Meu espírito Em Deus Meu Salvador Porque olhou Para a humildade De sua serva Doravante As gerações Hão de chamar-me De bendita O Senhor Fez em mim Maravilhas Santo é o Seu nome O poderoso O poderoso fez em mim Maravilhas E Santo é o Seu nome Seu amor Para sempre Se estende Sobre aqueles Que o temem O Senhor Fez em mim Maravilhas Santo é o Seu nome Manifesta Manifesta o poder Manifesta o poder de seu braço Desperse os soberbos Derruba os poderosos De seus tronos E eleva os humildes O Senhor Fez em mim Maravilhas Santo é o Seu nome Sacia de bens Sacia de bens Os famintos Despede os ricos Sem nada Acolhe Israel Seu servidor Fiel ao Seu amor O Senhor Fez em mim Maravilhas Santo é o Seu nome Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor Fez em mim Maravilhas Santo é o Seu nome Amados devotos Acompanhamos com fé E esperança Este momento Da benção da água E agradeçamos A Deus Pai Que fez a água Ser mãe da vida Senhor Jesus Vós realizastes Pela água A cura De qualquer Enfermidade Vós nos prometestes A água Que jorra Para a vida eterna E da água E do Espírito Santo Nos fizestes Nascer Para uma vida Divina Pelo batismo Vós fizestes Vós fizestes Aparecer E as doenças Fazei que todos Aqueles que dela Tomarem Servindo a vontade Do Pai Celeste Nos colocamos Nos colocamos diante Jesus Cristo A água Para que sempre Sobretudo Sobretudo na hora De minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com Vossa Poderosa intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças No céu Por toda Eternidade Assim seja Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Rezemos neste momento Pela Pátria Pelo nosso Brasil Por todas as mulheres Pelo Padre Geraldo Que recentemente Perdeu a sua mãe O sétimo dia Padre Luiz Carlos Que também Perdeu O seu irmão Rezemos Pelas nossas famílias Ó Senhora Da Conceição Aparecida Mostrai que sois A padroeira De nossa pátria E a Mãe querida Do povo brasileiro Abençoai Defendei Salvai O vosso Brasil Amém O Senhor Esteja conosco Ele está No meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Mãe Os devotos aqui presentes A fé está no ar É bom estar Onde a Mãe está Continue sintonizado Com a programação Da TV Aparecida Que com amor E dedicação É preparada Para que chegue A sua casa Neste tempo Da quaresma Fique agora Com Santa Receita Alegres Cantemos Mulher peregrina Força feminina A mais importante Que existiu Com justiça Que queres Que nossas mulheres Sejam construtoras Do Brasil Ave 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 Amém.